Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu não tenho certeza É um hein galera A Arena Oferecimento Power Up O energético que acelera a sua vida Estamos de volta O nosso assunto agora é Copa do Nordeste Estão definidos os participantes Da decisão da Copa do Nordeste deste ano CRB e Náutico foram eliminados Fortaleza então está na final junto com o Sport O Sport despachou o CRB Mandando um 3 a 1 no placar Javier Parragues foi o destaque do jogo Fez dois gols Luciano Juba fez o outro Anselmo Ramon foi o autor Do único marcado pelo eliminado CRB O time de Recife vai pegar o Fortaleza O Leão do Psi eliminou o Náutico Ao vencer o jogo por 2 a 0 Com gols de Robson e de Romero A decisão da Copa do Nordeste 2022 Começa na quinta-feira E já termina no domingo Jogos que você vai conferir ao vivo aqui na TV Ponta Negra E ó, só rolou um jogo do Campeonato Potiguar no fim de semana Jogo entre Açú e Globo com vitória do Tricolor Definição de rebaixamento aí Também técnico demitido O jogo teve só um golzinho Mas foi bonito de ver Adílio recebeu a bola ainda fora da área E meteu o chutão 1 a 0 do Globo no Açú Com o resultado, a equipe Açúense foi rebaixada Para a segunda divisão do estadual Já o Globo garantiu a classificação para as semifinais Do segundo turno E por incrível que pareça mesmo assim O técnico Jaelson Marcelino foi demitido do clube Jaelson ficou 10 jogos no Tricolor de Cearamirim Conquistou 4 vitórias Muito bem, tá aí, só um joguinho no fim de semana Muito bom dia pra você, Marcos Agora nós damos bom dia Agora é bom dia Tudo certo? Joia, beleza, maravilha O que dizer da demissão de um treinador Que consegue colocar um clube Nas semifinais do campeonato? Tiago, isso retrata muito bem assim A distorção e o modelo equivocado, não é? É de se gerenciar futebol O Globo fez na minha Se eu não estiver enganado O Globo fez até agora 23 jogos 23 jogos 7 da Copa do Nordeste 7 do primeiro turno do estadual 7 do segundo E dois jogos da Copa do Brasil Começou com Hugo Chacon Foi demitido Assumiu o Geilson Foi demitido Veio o Romildo Freire Foi demitido Agora chega Jaelson Marcelino Foi demitido A média do Globo é de 5,75 treinadores por jogo É um negócio que não existe em lugar nenhum do mundo A razão alegada pelo dono do Globo Para a demissão do Jaelson Marcelino Foi a seguinte Não gostei do segundo tempo da equipe E efetivamente o segundo tempo do Globo Foi muito ruim Ele teve o Alessandro expulso E aí ficou com 10 homens Naturalmente o assunto desespero Ia ser um pouco mais Não foi uma boa atuação Mas não é razão de você demitir um técnico Que deixou um legado importante Como a conquista Aquele jogo da Copa do Brasil E o que falar do Açú O Açú estava pedindo esse rebaixamento Tem um tempinho já, né? O Açú vinha lutando aí Há alguns Há dois anos Pelo menos Com o rebaixamento E agora Desta vez Ele conseguiu Ele conseguiu o rebaixamento Está na segunda divisão Vai ter que repensar E muito Essa questão toda Envolvendo A gente está vendo aí O gol do Adílio Vai ter que repensar E muito Essa questão Envolvendo Um Planejamento Um novo planejamento O Açú Que hoje também Lamenta o falecimento De Hélio Santiago Lopes Que exerceu o cargo De treinador No time do Açú E deixa como legado Uma belíssima trajetória O Hélio Santiago Lopes Faleceu na manhã Dessa segunda-feira Na cidade de Natal Com 66 anos de idade Muito bem É isso O Açú tem que Se reorganizar Pensar melhor No seu planejamento Que já estava batendo Nessa trave Do rebaixamento Tem tempo Vamos seguir então Falando de estadual O América vai encarar O Potiguar Na última rodada Deste segundo turno O Alvi Rubro de Natal Não quer perder a liderança De jeito nenhum E só depende dele para isso Podemos fazer De uma maneira diferente Dessa vez A gente pode trazer A final para dentro de casa A gente pode trazer A semifinal para dentro de casa E a gente conseguir Levar esse turno Para a gente Que o América A torcida Toda Natal Precisa e merece Então acho que É muito importante Isso para a gente Hoje A arena ali A gente se sente em casa A gente fica Feliz ali com a nossa torcida A nossa torcida Também se sente em casa ali Então acho que É muito importante A gente fazer esse resultado Fora de casa Para que na semifinal A gente consiga Dar o nosso melhor Dentro da nossa casa Sentindo o calor Da nossa torcida Vamos enfrentar Uma equipe muito Muito forte Mas eu acho que A gente tem que mostrar O quão grande a gente é A gente tem que mostrar O nosso valor Dentro de campo Mais uma vez Porque O América A gente tem sempre Que se superar Aqui dentro Muito bem E o ABC Joga em casa Essa última rodada Vai pegar o Açu Já rebaixado Na quarta-feira Vai ser a estreia Inclusive do técnico Fernando Marchiori Na equipe Alvinegra Estou no meu sétimo ano De treinador Com sete conquistas E clubes Como tradicionais Como portuguesa Também que trabalhamos Dando título Devolvendo o português Ao cenário nacional Então uma série de coisas Assim com números Muito expressivos Acesso sendo auxiliar Da série C Para a série B De brasileiro Primeira divisão Do campeonato paulista Mesmo ficando um pouco Mais isso Conseguimos Conseguimos levar Santo André a ela Também Estamos pensando No jogo de quarta-feira Conhecer o elenco O mais rápido possível Fazer as identificações O que precisamos Para esse elenco De agora O que precisamos fazer Para a quarta Depois Posteriormente Para o próximo jogo E assim estamos E agora Dentro de um planejamento Para a sequência Do que vai ter Para se trabalhar Isso, aquilo Nós não paramos Em momento algum Ainda Para conversar Em relação a isso Porque temos Um jogo Muito importante Quarta-feira Está aí a fala Do novo técnico Do ABC Marcos Lopes Vamos por partes Falando do Alvinegro Primeiro Vai receber o açúcar Já está rebaixado Ainda tem algum trabalho Que esse açúcar Possa dar para o ABC Que está motivado Com a chegada De um novo treinador Também, né? Em tese não, né Tiago? Em tese não Pega um time Que não tem mais nada A fazer no campeonato Muito embora Cada jogador Daqueles Que vai entrar em campo Na quarta-feira Ele tem ali o bril Ele tem o sentimento De profissional De fazer um bom jogo A expectativa De aparecer De chamar atenção Para o ABC Mas não é nada assim Que você possa imaginar Como um obstáculo Que possa atrapalhar A questão do favoritismo Do ABC Neste jogo Eu acho que o grande jogo Da rodada Vai ser lá de Mossoró Quando o América Que hoje tem 13 pontos Faz um confronto direto Com o Potiguar Que tem 14 O Potiguar Que está tratando Este jogo Lá do Nogueirão Como uma grande decisão Vamos falar então Dessa partida agora O América vai enfrentar O Potiguar Lá em Mossoró Essa partida rola Na quarta-feira Também todos os jogos Quarta-feira na verdade Às 8 horas da noite Da motivação Do América Também que está em primeiro Como você falou Marcão Isso faz com que Chegue melhor Para esse confronto Com o Potiguar Ou o Potiguar Com chance até de ser líder Não vai vender fácil Não Não vai vender fácil Não Vai ser um jogo Lá que não dá Para você apontar Um franco favoritismo É diferente Por exemplo A situação De ABC e Açu E a situação Do próprio Globo E Potiguar De Currais Novos Que jogam lá No estádio Barretão Os dois jogos Já estão definidos Quer dizer Não vai mexer Agora O jogo de Mossoró Vai ser uma decisão Pesada Minuto a minuto Disputado demais Esse jogo E o América Pode chegar Voltar Dessa rodada Ou como primeiro Ou como segundo Ou como terceiro Se terminasse hoje Esta fase Nós teríamos Na semifinal O América primeiro Pegando o Globo Que é o quarto colocado E o ABC Enfrentando a equipe Do Potiguar A projeção Eu acho que é mais ou menos É da gente ter aí Um confronto Pesado Nesta quarta-feira Lá em Mossoró É o jogo da rodada Muito bem Muito bem senhor Marcos Lopes Amanhã a gente volta a falar Sobre essa preparação Das equipes Para essa última rodada De quarta-feira É de especial Já vamos vender o peixe aqui Valeu Quem quiser Quem quiser trabalhar Cinco jogos No futebol Como técnico Pode aceitar Contrato do Globo Não passa de cinco jogos Hashtag GloboFC No Instagram É cinco jogos Manda o currículo Pode marcar compromisso É cinco jogos Valeu Marcão Obrigado irmão Valeu Um abraço Sigamos com a Arena Porque a fase de grupos Da Libertadores deste ano Vai ter a participação De oito equipes brasileiras Viu E elas agora Já sabem Quem vão ser Seus adversários Nesta etapa O sonho de conquistar a América Começa nas bolinhas Do sorteio da Comebol 32 times Distribuídos em oito grupos Com quatro equipes cada E algumas torcidas brasileiras Comemorando mais que as outras Como por exemplo O atual bicampeão Palmeiras Que caiu num grupo fácil Com Emelec Tátira Independiente Petroleiro Os flamenguistas Também não podem reclamar Estão no grupo H Com Universidade Católica Esporte em Cristal E talheres Só que nem todos Tiveram a mesma sorte O Corinthians Vai encarar o Boca Juniors Logo na fase de grupos Um duelo Que já fez história Aqui no Pacaembu Em 2012 O Alvinegro Foi campeão Em cima dos argentinos E no ano seguinte Foi eliminado Mas se queixa Da arbitragem Até hoje Agora eles estarão ao lado De Deportivo Cali E Always Red No grupo E O Atlético Paranaense Enfrenta Libertá Caracas E Day Strongest No grupo B O estreante Bragantino Vai pegar os tradicionais Nacional Vélez E estudiantes Vai ter clássico mineiro No grupo D Com Atlético e América Que dividem a chave Com Independiente Del Valle E Tolima E o Fortaleza Vai debutar Na Libertadores Em um grupo Com o gigante River Plate Colo Colo E o Alianza A bola rola A partir do dia 5 de abril Eu acho que algumas equipes Podem ter dificuldades Conseguindo avançar É possível Que todos avancem Mas não será simples Tá aí emoções Que a gente acompanha também Aqui na TV Ponta Negra A hora da sua participação No Arena Seja pelo facebook.com Barra TV Ponta Negra RN Ou então no 99403 9854 O nosso zap Abraço pra turma do Youtube Que tá chegando também A partir de hoje A programação da TV Ponta Negra Também ao vivo Do Youtube Vamos pra galera? Cadê a turma Da arquibancada virtual? Parabéns aos 35 anos Da TV Ponta Negra Muito sucesso A nova programação Um grande abraço Tiago Breno Do Power Up Valeu Breno Que é nosso patrocinador Abraço pra você Marcos Breno Vamos pra mais um O estúdio novo está show Estou na audiência Direto de Panamirim Max Miller Obrigado Marcos Quer dizer Max né Tradicional pelada de sábado Dos peladeiros Do Mahada Esporte Clube Acompanhando o Arena Seja em qual horário for Dêne a Bezerra E a galera Na nossa tela Acabou? Pronto Estamos encerrando o Arena Desta segunda-feira Neste novo horário Agora passando a bola Para o Tudo de Bom Com Priscila de Souza Que está chegando E você sabe Que acompanha muito o esporte No Sistema Ponta Negra De Comunicação Seja em qual plataforma Sufo Tem o Arena 11 horas da manhã Tem o nosso site Pontanegra News E tem o nosso placar 95 A partir das 12h30 da tarde Na 95 mais FM